Oi, amiguinhos! Meu nome é Rose e hoje eu vou mostrar para vocês como é que anda a minha mini horta. Aqui as aquelas alfaces que eu plantei, elas já estão bem grandinhas, alface lisa. Olha aqui, estou apaixonada nessa... Nessa cebola roxa. Aí, plantei bastante coisinhas também. Plantei couve-flor aqui. Vamos ver se dessa vez vai dar, né, amiguinho? Aqui está o meu pé de repolho. Está se fechando. Vai dar uma cabeça pequena, mas eu acho que vai dar, amiguinho. Meus pezinhos de tomate e samambaia. Aqui tem a minha chicória, que já está no ponto de colher. Meu pezinho de berigela. Plantei dois pezinhos aqui, amiguinhos. Aqui tem mais cebola de cabeça. Aqui é a nossa cora pronobis. Meu pezinho de giló. Esse aqui é tomate cereja. Esse pezinho aqui, que eu achei que era pimentão, de novo me enganei, amiguinhos. Eu estou achando que é pimenta dedo de moça. Olha ali. Pelo formato dessa aqui, que já está mais grandinha, dá para ver que é pimenta dedo de moça. E ela já está bem carregada, olha só. E aquele enxofre foi uma beleza, amiguinhos. Além de ele adubar, olha o tanto de broto que soltou. Tinha só duas brotinhas nascendo, olha o tanto. Isso foi semana passada, e olha o tanto que já carregou. Vai dar bastante pimenta. Agora, esses aqui, eu tenho certeza que é pimentão. Mais pezinhos de alface. Aqui é a minha beterraba, que ela não, acho que não vai dar muita cabeça grande, não, amiguinhos. Porque a terra não estava própria para o plantio dela. Vou dar mais algumas adubadas nela, depois que eu colher. Vou plantar outro tipo de hortaliço, para depois que eu colher essa outra que eu vou plantar, eu plantar novamente beterraba. Aqui é o meu pezinho de coentro. Está lindo também. Aqui eu plantei repolho. Olha só. É bem parecido com a couve-flor. Só que a couve-flor, amiguinhos, essa parte... Essa parte da folha dela, ela é arredondada, está vendo? E está dando aquele... Mosca minadora. Larva minadora, está vendo? Nos pezinhos. Vocês têm que tirar essas folhinhas. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é a folha da couve-flor, do repolho. Olha, já tem bichinho comendo ali. Vocês estão vendo, amiguinhos? Olha aqui. Olha só. Olha aqui, amiguinhos. Está vendo? A gente não pode descuidar um pouquinho. Essa é a couve-flor. A folha dela é mais rajadinha. Ou será que eu me... Agora eu tenho que ver, não vai começar a nascer, amiguinhos. Aquela ali é o repolho. Essa aqui que é a couve-flor. A couve-flor, a folha dela é mais lisa na pontinha. E o repolho, ele é mais picadinho nas pontinhas da folha dele. Aqui é meu pezinho de pimenta biquinho. Vocês lembram que ela estava amarelando e caindo todas as folhas? Parou de cair as folhas depois que eu fiz aquela adubação. E olha aqui, que gracinha. Os brotinhos que estão nascendo. Totalmente saudável. Então, se vocês estiverem com problema de... Quando vocês estiverem com problema, né? Que eu tive, com as folhas e as flores caindo, amiguinho, e amarelando, você faz adubação com a casca de ovo triturada, farinha de ovo e o enxofre. Deu resultado, olha só, os brotinhos já nascendo. E olha lá, meu pezinho de pimenta, tanto que ele está bonito. E estava com as flores totalmente enrugadinhas e atrofiando. Olha lá que gracinha que está agora. E carregadinho de florzinha. Mesma coisa também estava acontecendo com o pé de giló. Não estava segurando as florzinhas. Agora vamos ver, né? Se vai dar... É meio difícil. Está querendo produzir, não. Produziu dois gilózinhos e parou. As folhas, as flores não estão segurando. Vamos ver agora, né? E aqui é o meu pezinho de batata doce. Deixei... Nasceu um monte de pé de tomate junto aqui. Aí eu deixei um pezinho para me saber que tomate é esse. Fiquei curiosa, porque o esterco que comprei da última vez, veio cheio de sementes de tomate. E eu quero saber que tomate é esse. Aqui temos os nossos pezinhos de cebolinha. Cenoura. Orégano. Aqui eu... Aqui eu... Ah, que tremendo! Aqui eu plantei... Pimenta dedo de moça. Olha o tanto. Esse outro aqui também é pimenta, dedo de moça. Que nasceu aqui muito, né? Aí eu desbastei e plantei nesse saquinho, naquela ali. Mudinho. Tem muda de pimenta dedo de moça até. Plantei rabanete aqui. Eles também já estão nascendo. Tá vendo que gracinho? Aqui é rabanete. Olha só. Eu só tava muito quente, então eu replantei ele lá, mas mesmo assim, ele deu uma sentida nos pés, nesses pés aqui, tá vendo? Aqueles ali não sentiu não, ó. Estão lindos. Ele e aqueles ali. E esse é o... O meu vasinho de orégano. Vou mostrar pra vocês ele bem de pertinho. Que eu nunca tinha visto pé de orégano na minha vida. É desse jeito que é o orégano, amiguinhos. A gente compra ele lá já sequinho, né? Não faz nem ideia de como que é a planta. Aqui é os meus pezinhos de goiaba, que é a goiaba peta, que dá aquela goiaba enorme. Eu plantei duas rodelinhas de cebola aqui, que também já estão germinando. E essa mil e ramas aqui. Eu acho que é esse o nome. Acho linda essa planta. Chama mil e ramas. E aqui é os meus pezinhos de coentro. Tá meio trêmula a câmera, amiguinhos. Aqui, até que enfim, eu consegui. Eu acho que dessa vez vai dar. Tá vendo, amiguinhos? Tá dando muito larva minadora aqui. Depois eu tenho que tirar essas folhas. Mas tá bonita. Olha só, eu acho que dessa vez eu vou conseguir colher machixe, amiguinhos. Olha só como que tá viçoso a rama dela. Já tá dando até florzinha lá, ó. Acho que dessa vez vai. Aqui eu plantei batatinha. Peguei, tinha umas batatinhas germinando. Eu tirei aquelas partes que estavam germinadas e plantei aqui. Vamos ver se elas vão nascer. Meu pé de hortelã. Meu pezinho de salsinha. Quanto mais eu colho, mais folha ele solta. Um pezinho só de salsinha dá pra me usar aqui em casa. E aqui é a minha moita de açafrão e gengibre. Temos aqui um pezinho de erva cideira. E a minha moitinha de batata doce. Aquela batata doce que eu plantei naquela caixa, meninas. Eu tirei essa rama daqui. Tem aí nos meus vídeos os... Como que eu plantei aquelas batatas doces naquela caixa. Pra vocês quiserem ver. E aqui é o meu pezinho de... Abóbora cambuchá. Eu acho que é cambuchá, amiguinhos. Mas até agora não... Não nasceu nenhuma abóbora, não. Mas tá lindo, não tá? Olha só. Carregadinho de folhas. Carregadinho de flor. Tá linda. Totalmente saudável. Esperando, né? Ver se dá pelo menos uma abobrinha. Porque ela tá linda. Dá vontade de pegar esses brotinhos dela aqui, arrancar e fazer aquele cambuquira, que chama, né, amiguinho? Que a gente faz dos ramos das abóboras. Afogadinho. Nossa, é uma delícia. Tentando usando que eu não como. E aqui é meu pezinho de mamão. Mas eu tô achando que esse mamão aqui, o pezinho dele é macho. No lugar de dar as florzinhas, tá dando é mais ramo. Então, eu tô achando que é um pé de mamão macho. Se for, eu vou ter que arrancar. Queria tanto o pé de mamão produzindo. Se fosse fêmea, eu já tava começando a dar flor, né, amiguinho? E aqui é meu pezinho de couve, né? Já colhi couve com vontade aqui. E quanto mais eu colho, mais dá. Tá linda. Eu não sei se essa couve aqui dá... Dá muda. O tronco dela tá bem grosso, tá vendo? Será que dá, amiguinho? Que tem umas... Dizem que tem umas que não dá muda, né? Vamos ver se essa aqui vai dar. A gente tá tendo o nosso pezinho de... Almeirão. Eu amo almeirão, mas aqui em casa só eu que como, amiguinhos. Aqui tá o meu pezinho de... Maçã. E aqui... Amendoim. Vamos ver se vai dar amendoim. Aquela plantinha ali, eu sempre esqueço o nome dela, amiguinho. Não sei por quê. Mas ela parece rúcula. Mas não é rúcula, não. É outro nome lá que eu esqueci. E aqui tá o meu pezinho de tomate. Como sempre, carregadinho. Já colhi. E tá pra colher novamente, amiguinho. O meu pezinho de feijão trepador. Rezando pra dessa vez ele segurar as flores, né? Tá lindo, olha só. Olha só, amiguinho. As flores dele. Por enquanto ainda não caiu, não. E se Deus quiser, não vai cair, não. Tá lindo, não tá? Ah, eu queria tanto tempo, mais espaço pra me plantar. Meu sonho é ter um sítio, amiguinho. Poder plantar de tudo, um pouco. Ter um pomar e criar umas galinhas. Aqui eu plantei mais pezinhos de abobrinha italiana. Minhas calanchões. A minha cor de rosinha aqui tá começando a soltar as florzinhas. Tá vendo? Essa é a cor de rosa. Essa aqui é laranjada. Essa outra aqui é vermelha. E essa é laranjada. E essa aqui que não soltou botões ainda, é amarela. Aqui tá nascendo uma era. Eu não sei que cor que é a florzinha dela. Tá aqui. Trepando no pé de couve. Aqui tá meus pezinhos de almeirão. Plantado aqui no canteiro. Esse aqui é de outra espécie, amiguinhos. E o legal que vem no mesmo pacotinho, né? Veio duas espécies de almeirão. Esse aqui que é o repolho pão. E esse aqui. É mais compridinho. Aqui temos o nosso pé de pimenta. Carrega a dérrimo. Tá passando a hora de fazer colheita. Eu vou fazer uma colheita, amiguinho. Meu próximo vídeo depois desse vai ser de colheita. Tá passando a hora que as pimentas já estão ficando até enrugadas. Tá vendo? Aqui já tá passando a hora de colher. Olha o tanto de pimenta que tem. E ali no pé de pimenta temos mais cebola. Que também já tá na hora de colher. E aqui tem um pezinho de pimenta. Que eu não sei que pimenta que é essa, amiguinhos. Eu acho que é pimenta de cheiro. Que eu comprei uma camotiá e veio uma pimenta de cheiro. Junto, né? Partida. Aí eles colocam sempre uma pimenta. Aí veio essa pimenta de cheiro. Eu plantei, mas eu não lembro de onde que eu plantei. Eu acho que é esse aqui, amiguinhos. Esse pezinho aqui. Tá lindo, né? Vocês lembram daquele coentro que eu plantei? Da semente dos meus próprios coentros daqui? Olha que gracinha que tá. Bonitinho, tá, amiguinhos? Aqui é meu pezinho de... Ovo de bruxelas. Que tá lindo. Eu acho lindo esse pezinho. Aqui é outro pezinho de... Eu acho que esse aqui é... Pimentão. Aqui temos outro pezinho de... Machixe. Os almeirão. Aqui temos... Nosso pezinho de... Alecrim. De bálsamo. Tem que também replantar aquele pezinho ali de... É... Cebolinha japonesa. Tá nascendo mais... É... A safrão ali. Ali até que enfim... Meu pezinho de losna... Resolveu... Dar o ar das graças e ficar bonito. Ali tá nascendo... Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ali tá nascendo... Uns pezinhos de... Covo de bruxelas. Eu joguei uma semente, né? Que eu plantei e joguei no cantinho. Nasceu. Aqueles pezinhos lá, amiguinho. Tão vendo? Lá no cantinho. E aqui temos outro pezinho de gengibre. Também nascendo ali no meio. Temos ali também um pezinho de... Trançagem. Aqui um pezinho de pimentão. Deu um pimentãozinho pequenininho. Mas tá dando. Também o que acontece quando os ácaros atacam... Os pés de pimenta, amiguinhos. Acontece isso aí, ó. Atrofia. Mas ainda deu pra... Produzir um... Um pimentãozinho pra nós. Aqui é os meus xadózinhos, né? Meus morangos. Que também eu quero fazer uma colheita. Antes que as formigas vêm cair... E comem eles. Minha roseira. Vermelha. Mostrar mais de perto pra vocês a cor. Aqui eu plantei... Corvo de Bruxelas. Esse que tá nascendo aqui no cantinho. Aqui tá nascendo um pé de... Ou é... Berigela. Ou é... Geló. Aqui eu plantei... Mostarda. Aqui é um tomate que eu plantei. Que eu achei que não ia nascer. Daqui as grandão. Deu uma desbastada. Deixei esses pezinhos aí. Tem que comprar esteco pra dar uma estercada aqui. Ali no cantinho é um pé de metrasto. Tá nascendo. E aqui no outro que tinha aquele pezinho de... Erva de Santa Maria. Já tá nascendo outro pé de erva de Santa Maria. Que vai dar muito. Vocês lembram daquele vídeo? Que eu espalhei semente de... Erva de Santa Maria e... E como é que chama? Manjericão roxo? Olha só. Pra todo lado agora tá nascendo um pé de... Manjericão roxo. Amiguinhos, olha aqui. Tá nascendo aqui. Onde mais que eu vi? Tá nascendo aqui. Olha ali. Onde mais que eu vi? Outro pezinho. Tá nascendo pra ter contelado agora. Aqui também parece que tinha um. Onde que era? Mas tá nascendo pra tudo... Ali, outro ali, amiguinhos. Outro pezinho de... Manjericão roxo. E vai nascer muito mais, amiguinhos. Aqui é a flor que eu ganhei. Do meu sobrinho. No dia do meu aniversário. Linda, né, amiguinhos? Olha só. Que benção. Essa aqui também vai ser outra que eu vou... Plantar aqui. Na mini horta. Com certeza. Linda, né? Eu amei o presente. Obrigada, Chico. E olha só. O tanto de pimenta. Que está esse pé. Vou mostrar pra vocês. O tanto que tá diferente agora. Os brotinhos. Você lembra? Que eles estavam atrofiados. Olha só. Depois que eu fiz aquela adubação. Deu uma boa desenvolvida. Tem uns que ainda tá... Que eu fiz uma poda. Tem que acabar de fazer a poda. Tá vendo? Mas agora mesmo eles... Eles dão uma desenvolvida. Tem que fazer uma poda. Tirar esses que tá mais... Atrofiado. Pra dar força pra planta. Não tá lindo? Carregadinho. Ali é meu pezinho de... De abobrinha italiana. Que não tá indo pra frente. Não deu uma abobrinha. Mas ela... Morreu. E... Vou mostrar pra vocês também aqui. Depois que eu fiz aquela adubação. Eu lembro que tava bem atrofiado, amiguinhos. Olha só. Os brotinhos que estão nascendo agora. Tanto que eles estão vindo com força. Esse foi o vídeo, amiguinhos. O vídeo de um... De um tour. Tipo um tour pela minha mini horta. Pra vocês... Mostraram aí pra vocês... Como é que anda. O desenvolvimento dela. Tá linda, né? Então, esse foi o vídeo, amiguinhos. Se vocês gostaram... Se inscreva. Ative o sininho. E deixe o seu joinha. E fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.